Elas, 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 sacode o rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói E rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói E pipos, pipos, pipos que sacode a todos nós E pipos, pipos, pipos que não perde pra ninguém E pipos, pipos, pipos que não perde pra ninguém Ela é, ela é, ela é, ela sacode o rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói Sacode, 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 sacode a todos nós Pipipus, 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 sacode a todos nós Pipipus, 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 sacode, sacode a todos nós Pipipus, 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 sacode a todos nós Pipipus, 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 pipipus de frente Meu amigo só lamentou, mas com, mas com, mas com, mas com, mas com Mas curti, sorriu, a curtição do momento Se bater de frente, meu amigo só lamentou, mas com, 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 mas com Mas curtição, Rio, a curtição do momento E batei de frente, meu amigo, só lamento Mas curtição, Rio, a curta, a curta, a curta, a curtição do momento E batei de frente, meu amigo, só lamento Mas curtição, Rio, a curtição do momento 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 Lá galera, quero ouvir Chega de pancadaria Vamos botamos, pomamos, 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 pomamos Todos dirandar Vamos, pomamos, 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 todos, vamos Vamos, pomamos, todos dirandar Tirandiria, vamos todos tirando Vamos lá galé Tirandiria, vamos todos tirando Chega de pancadaria Vamos todos, vamos, 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 vamos Todos tirando Vamos, vamos lá galé, vamos lá galé Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos todos tiranar Vai, 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 vai Quero ouvir, quero ouvir Cirantia, cirantinha Vamos, vamos, vamos Todos tiranar Vamos, vamos, vamos la galé Quero ouvir Chega de fancadaria Todo mundo aqui vai dançar Aiteiro, 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 Aiteiro Toca o negócio, toca o negócio aí Aiteiro, 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 Aiteiro Todo mundo aqui vai dançar Aiteiro, Aiteiro, toca o negócio aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We don't play Noop Like a nook We don't play Vamos logo O trem gostoso sou O trem gostoso sou O trem gostoso O trem gostoso sou Vamos logo O trem gostoso sou Vamos logo O trem gostoso Vamos logo O trem gostoso sou O trem gostoso 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 Mandou me chamare Mandês, mande, mande sim Mandês, mande sim Eu, 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 eu estou chegando Jaki, jaki, mat, matato Mat, matato, mat, matato Eu, eu, eu estou chegando Mandou me chamare Mandes, 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 mandes sim Mandou-me chamar é Mandes, mandes sim, mandes sim Mandecim Eu estou chegando Eu estou chegando Jacqui Matador Matador Eu estou chegando Eu estou chegando Mandou-me chamar, é? Mandecim Jacqui Matador Mandou-me chamar, é? Mandecim Eu estou chegando Eu estou chegando Jacqui Matador Jacqui Matador 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 Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Muita atenção Eu estou chegando Chegando O Alguns dasxxas Você que me ouve Preste muita atenção Eu sou chica Chica Y'all ready for this? Who's f**king the door now? Who's f**king the door now? Who's f**king the door now? 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 . . . . . . . . Tem-tém com cê Tem-tém com cê IL Pprint O que é isso? T. T. Com-sit, L. L. Coo-che T. T. Com-sit, L. L. Coo-che T. T. Com-sit, L. L. Coo-ch TEN CONSIDER O que é isso? 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 Não devem pra nada Chame o 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 chame Depois tá de volta Ele conseguiu Pleader, Dracão só oooooooooo I found a Lu I found, I found a This yellow boy is turning on I found a No swings don't easy to me, I'm nothing else I found a Rock and true, They're the virus Eu found the badda. Do sleaze the alien to me, I'm letting go. EFGO, EFGO, EFGO,AN N 교 skeptical boy x11 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E a rocha pra lá, boi, vai nós, gente! Ebo! 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 Vamos! 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 Manda Sargoi, pessoal! Manda Sargoi, pessoal! Vamos! Tropeço! Tropeço! Música! Tropeço! 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 Música! Dança, Dança, Dança Dança, Dança, Dança O que é isso? Dança da família Adams Tropeço, 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 tropeço Música Tropeço, 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 tropeço Música Tchau 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 Cuidado com a cuca Que a cuca te pega E pega daqui E pega de lá Saramareque Estrepo, estrepo Cuidado com a cuca Que a cuca te pega E pega daqui E pega de lá Xambuí, xambuá A cuca é malvada E se fica irritada A cuca é zangada Cuidado com ela A cuca é matreira E se fica zangada A cuca é danada Cuidado com ela Cuidado com ela Cuidado com ela Cuidado com ela Cuidado com a cuca Que a cuca te pega Pega daqui E pega de lá Cuidado com a cuca Que a cuca te pega E pega de lá Se fica zangada, ela não quer dar nada Se fica zangada, cuidado com ela Se fica zangada, ela não quer dar nada Eu só quero ser DJ E poder me orgulhar Vem que vou cantar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar DJ, vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar DJ, vem aqui, vou cantar Eu só quero ser DJ DJ, DJ, DJ De poder me orgulhar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vem aqui, vou cantar Arra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Vem aqui, vou cantar 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 Põe nisso porquê muito bem, Fred Agora, 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 agora Agora você vai morrer Meg 80 Achou! 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 Achou!!! Achou! 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 O poder fugir de mim Coins, 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 coins Se você muito bem em frente Achou, 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 achou Que podia fugir aqui mesmo Ele tem que pegar Somos da zona sul, união paz e amor Mas o morro do canta gava, vem o morro mais abalou Somos da zona sul, união paz e amor Mas o morro do canta gava, vem o morro mais abalou Somos da zona sul, união paz e amor 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 Mas o morro do canta gava, vem o morro mais abalou Porro do canta gava, união paz e amor Porro do canta gava, vem o morro mais abalou Somos da zona sul, união paz e amor Mas o morro do canta gava, vem o morro mais abalou Somos da zona sul, união paz e amor Tem o morro, vem o morro mais abalou Somos da zona sul, união paz e amor Tem o morro do canta gava, vem o morro mais abalou Somos da zona sul, união paz e amor Porro, porro, tu canta HP, demorou, mas abalou União, paz e amor, morro, porro, tu canta HP, demorou, mas abalou Somos da zona sul, somos da zona sul União, paz e amor, somos da zona sul União, paz e amor, mas o morro do canta HP, demorou, mas abalou